E no Aftermath Extra de hoje, Diversão Offline, Carcassone na Game of Boards e Trading da Kronos. Reserve essa data, 19 e 20 de agosto vai rolar a terceira edição do Diversão Offline. Vai ser lá no Centro de Convenções Sul América. A gente tá fechando uma parceria e em breve ações promocionais do evento aqui no canal. Amanhã, sábado dia 20, vai ter mais uma seletiva do Campeonato Nacional de Carcassone, lá na Game of Boards no Catete. Na descrição tem um link pro evento pra saber como que você faz pra participar. Não custa nada ir lá, tentar se classificar e quem sabe você vai pra Essen disputar o Mundial. A Kronos anunciou essa semana o seu programa de trading. Você pode pegar aquele seu jogo que tá encalhado na estante e trocar por um Spartacus novinho. Você entra em contato com eles, mostra o seu jogo, eles vão fazer uma avaliação e você ganha um desconto pra comprar o Spartacus. Uma ótima oportunidade pra se desfazer daquele seu jogo chato. E por falar em Kronos, já tá no ar o Top 3 da editora que saiu essa semana. Clica no link, vai lá ver, dá sua curtida. Lembrando que quando os vídeos chegarem a mil views e 150 likes, vai ter uma ação promocional com os jogos que a editora mandou pra gente gravar. O Aftermath Extra vai ficando por aqui. Valeu, rapaziada. Até mais!